Saudações, vamos continuar aqui o nosso assunto, que é a respeito do declínio dos Estados Unidos e do Ocidente. Pois bem, esses dados aqui são de 2017, certo? Fazem cinco anos. Mas não houve grandes mudanças de lá para cá, não. A não ser que a vantagem da China aumentou. Isso aqui mostra as economias do mundo, que na época tinham PIB superior a um trilhão de dólares, e o valor real do PIB. O que é o valor real? Lembra que eu falei do setor de, abre aspas, serviços? Aquele que não produz? Então, isso aqui é considerado apenas o setor produtivo. Produção da indústria, da mineração, da agropecuária, da silvicultura, da aquacultura. Só coisas que produzem, tá certo? Só coisas que produzem. Em termos de produção, a maior economia do mundo é a chinesa. Ela produziu mais de 10 trilhões de dólares em riquezas. Perfeito? Segundo lugar, bem atrás, está a Índia, com mais de 4 trilhões de dólares produzidos em riqueza. E aí você tem, apenas em terceiro lugar, os Estados Unidos. 3,9 trilhões de dólares em riqueza. Repare que a participação do setor de serviços na economia dos Estados Unidos é de cerca de 80%. Esse percentual aqui é o percentual de riqueza produzido pelo PIB. Entendeu? Traduzindo, 39,8% da China significa que quase 40% do que a China produz, em termos de riqueza é indústria, agricultura, mineração, silvicultura, aquacultura. Perfeito? Quando você fala dos Estados Unidos, esse valor cai pela metade. Apenas um quinto da riqueza dos Estados Unidos é realmente produção. Quarta economia do mundo, por esse critério, é da Indonésia, 1,6 trilhões de dólares. Na frente, do Japão, 1,55 trilhões. Depois, Rússia, 1,26. Alemanha, 1,25. Brasil, 838 bilhões. Por que o Brasil é tão baixo? Ah, mas o agronegócio, gente, não se iluda. O agronegócio brasileiro produz ração para porco e cadáveres. Não são produtos de grande valor agregado, tá certo? Você produz grãos, sementes, né, aquela coisa, soja, milho, isso é semente. O Brasil produz semente, cadáver e pedra. Perfeito? Semente, cadáver e pedra. A nossa indústria foi destroçada pelos modelos liberais. E é por isso que o México está tão perto de nós. 831 bilhões de dólares. Por quê? Porque a indústria deles continua se desenvolvendo. Hoje em dia, depois de Temer, né, do golpista, do MDB, de São Paulo e do Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, provavelmente o México nos ultrapassou. Perfeito? Em décima, a Arábia Saudita faz sentido. Produzir uma riqueza muito grande a partir da mineração do petróleo. Turquia em décimo primeiro, Coreia do Sul, França, olha só os europeus. França só a décima terceira economia do mundo, Reino Unido somente a décima quarta, pouco na frente da Tailândia, depois Canadá, Irã, Egito, Paquistão, e Espanha somente a vigésima. Pouco na frente da Nigéria. A Austrália era a vigésima segunda. Dados modernos incluiriam, entre as economias do mundo, com PIB superior a um trilhão de dólares, a Argentina, que agora já tem, né, em paridade do poder de compra, também Taiwan, a Holanda e provavelmente o Vietnã. Perfeito? Muito bem. Reparem novamente a distância que separava a China dos Estados Unidos. Essa diferença certamente aumentou, porque a economia dos Estados Unidos se tornou ainda mais financiarizada e terceirizada do que era antes. E a economia chinesa se desenvolveu ainda mais do que era cinco anos atrás. Então, se os Estados Unidos, cinco anos atrás, tinham menos de 40% da riqueza da China, hoje essa é pouco maior do que 30%, certamente. Por quê? Porque os Estados Unidos perderam ainda mais no seu setor produtivo, e a China ganhou ainda mais na sua riqueza do setor produtivo. Perfeito? Outra questão aqui é que se você somar o PIB das nações europeias, que estão entre as 22 maiores do mundo, Espanha, aí depois Reino Unido, França, e Alemanha, quer dizer, a Itália não está aqui. Veja que loucura. Por que a Itália não está? Porque o PIB dela não alcança o valor mínimo de produção. Certo? É inferior a 300 bilhões de dólares. Sendo que o PIB da Itália é de quase 3 trilhões. Quer dizer, a Itália é uma falsa economia. Vocês verem que loucura. De toda forma, se você somar todas as economias europeias que estão aqui, o valor equivale a cerca de 70% da riqueza produzida pela Índia. Olha que loucura. Juntando todas as grandes economias europeias, e aí você poderia juntar a Itália, poderia juntar a Holanda, que não faria diferença. Juntando as grandes economias da Europa, ocidental, você não tem a produção, eu não digo da China, eu digo da Índia. Certo? Então, quando eu falei que a Europa está lascada, se as moedas fiduciárias, que é exatamente que garante essas economias irreais, forem abandonadas, em prol de moedas lastreadas em riqueza real, a Europa vai cair muito em relação ao seu padrão de vida. Porque a economia europeia não sustenta a riqueza que ela supostamente tem. Aliás, eu vou até mostrar essa riqueza. Só um momento. Aqui é a lista. As maiores economias do mundo, PIB paritário, claro, o cambial não quer dizer nada, a fonte não é o Datacool, tá gente? A fonte, vocês podem ver, é o Fundo Monetário Internacional. Maior economia do mundo, China, 30 trilhões, 5 trilhões atrás, os Estados Unidos, 25, com quase 12 trilhões a Índia, 6 trilhões, 4ª maior economia o Japão, 5ª maior economia a Alemanha, 6ª economia a Rússia, 7ª economia a Indonésia, 8ª economia o Reino Unido, 9ª economia o Brasil, 10ª economia a França. Reparem que aqui, algumas nações aparecem, bem mais poderosas do que lá. Mas vejam vocês, olha só, os Estados Unidos aqui tem mais que o dobro da Índia, e lá eles estão atrás. Por quê? Porque a maior parte desses 25 trilhões, o suposto PIB dos Estados Unidos, é finanças, seguro, serviços, correto? Que não são riqueza de verdade, não produzem riqueza. É falso. Isso aconteceu com o Império Romano. Certo? Isso aconteceu com o Império Romano. Mas como assim, Leida, aconteceu com o Império Romano? Olha, eu posso explicar. A partir de meados do 2º século, quando começou a decadência, a roupa, ela não se expandiu mais. Ela parou, se não me engano, sobre Trajano, quando conquistou a Dássia. Sem se expandir mais, ou seja, tomar terras dos outros, sem tomar riquezas dos outros, sem escravizar os outros, Roma, para continuar crescendo, teria que produzir o que antes ela roubava, o que antes ela pilhava, quem antes ela escravizava, correto? Então, sem produzir, porque a maior parte dos escravos eram usados para trabalho doméstico e não geravam riqueza, certo? Sem produzir, porque eles não estavam pensando em produção, eles estavam pensando em luxo, e o trabalho era visto como ofensa, mais ou menos como no caso da, abre aspas, nobreza, fecha aspas, nobreza europeia, correto? Então, eles não produziam, eles roubavam, pilhavam, saqueavam, é a história do capitalismo. A Europa fez isso do século 15 ao século 20, nós explicamos, os Estados Unidos fizeram isso desde o século 18, 18, 19, 20, começo do 21. A riqueza dos Estados Unidos foi primeiro roubada aos indígenas, depois roubada aos mexicanos, certo? Depois roubada a outros povos do mundo, os filipinos, e por aí vai. Os Estados Unidos pilhavam, roubavam, saqueavam, e assim a Europa também fez sua riqueza. Roubou as Américas, pilhou as Américas, escravizou as Américas. Depois roubou a África, pilhou a África, escravizou africanos. Depois roubou a Ásia. Quando acabou o mundo para ser roubado, e a Europa se desfez das suas colônias, a Europa passou a viver da intimidação, mais ou menos como os Estados Unidos. Ó, adote a nossa moeda, aceite a nossa moeda, aceite que as nossas empresas comprem as suas riquezas, dando em troca papel sem valor, senão nós vamos levar democracia até vocês. É assim que a Europa ficou rica, e se manteve rica. É assim que os Estados Unidos ficaram ricos e se mantiveram ricos. Perfeito? Só que esse período acabou. A época da Europa e dos Estados Unidos roubarem, pilharem, escravizarem povos, territórios, nações, países, acabou. E é por isso que eles estão tão desesperados, porque eles nem têm, nem produzem riquezas. Então, se você não tem nem produz riqueza, seu fim é rigorosamente o mesmo do Império Romano. Traduzindo, a Europa está muito próxima de um buraco do qual não vai sair. Ela não possui riqueza, já falei isso em vários vídeos, não tem minério, não tem energia, nem água ela tem. Os Estados Unidos também, eles roubam riqueza dos outros, eles pilham riqueza dos outros, eles obrigam os outros a aceitar a moeda sem valor deles. Então, por isso eles estão tão desesperados, por isso eles estão atacando a China, a Rússia e o Irã com tanta veemência, mas não vai adiantar. Guerra é a alocação de recursos, eles não têm recursos, eles vão perder. Correto? Isso é o fim do Ocidente. E essa é a explicação econômica para o fim do Ocidente. Gostando, curta, compartilhe, indique para os amigos, assine o canal, vocês vão estar me ajudando a produzir mais conteúdo. Bom, não no sentido de que eu vou ganhar alguma coisa com isso, eu não ganho, eu só gasto meu tempo e meu dinheiro. Mas, querendo ou não, a gente fica motivado. É bom saber que tem gente que nos assiste. Eu fico feliz. Perfeito? Fiquem bem. Até a próxima.